Eu lembro dos meus 10 anos, indo para um jogo onde eu fiz um gol e fiz o gol contra. O jogo ficou 1x1 e fui para o basquete. E achava o basquete mais justo. E aí, quando eu entrei na educação física, eu resolvi fazer um estágio aqui no Rio de Janeiro. E qual era a referência de basquete? A equipe do Vasco. Quando eu cheguei em São Januário, eu tinha 19 anos, eu vi o treinador do basquete dando uma palestra para os atletas de futebol dentro do campo. Quando eu chego no vestiário, eu estou vendo as crianças de chuteira passando para lá e para cá. Eu falei, pô, tem uma coisa estranha. Quando eu vi era estágio para o futebol. Eu lembro que eu estava vendo os atletas do basquete chegando para o treinante. Mas eles chegando assim, a pé, andando. E os jogadores de futebol saindo do treino, de Ferrari, as crianças em cima, pedindo autógrafo. Eu levei um choque. Eu falei, pô, como assim? Os meus ídolos do basquete, eles são amadores? Eles estão passando e ninguém fala nada. E os jogadores de futebol assediados. Acabou que eu não consegui ir para o basquete. Eu fiquei 15 anos trabalhando no futebol. E aí, eu percebi que o futebol é o esporte profissional. Você pega uma estrutura da NBA. A gente não tem o basquete igual da NBA. Mas você pega a estrutura de futebol nas equipes da Europa. A gente tem a estrutura dos principais clubes. Uau!